Do trabalho rumo ao meu redoto, recordei-me cojilar embaixo de um me adotou Patrocinado pela prefeitura, sem pagar taxas e tribulotos Eu fui visitar meu antigo endereço, um belo lugar que pra mim não tem preço As ruas onde eu morei de lá, nunca me esquecerei as águas da chuva Serviram pra me saciar, e o clarão do sol ajudou a roupa a secar As obras de andamento, para poder me abrigar Assim esperei até construir o meu novo lar Do trabalho rumo ao meu redoto, recordei-me cojilar embaixo de um viaduto Patrocinado pela prefeitura, sem pagar taxas e tribulotos Eu fui visitar meu antigo endereço, um belo lugar que pra mim não tem preço As ruas onde eu morei de lá, nunca me esquecerei As águas da chuva serviram pra me saciar, e o clarão do sol ajudou, ajudou, ajudou A roupa a secar, as obras em andamento, para poder me abrigar Assim esperei até construir o meu novo lar Patrocinado pela prefeitura, e o clarão do sol ajudou Obrigado, Sarau, obrigada, Nesta Obrigado, pessoal E vou encerrando por aqui, você vê o espaço aí pro pessoal também Tomando a poesia, mandando um recadinho Muito obrigado, galera Obrigado, galera Obrigado, galera Obrigado Obrigado